Música What's up gamers, aqui é o Minutjokernão trazendo mais um vídeo pra vocês E pois é, hoje trago o segundo episódio da nossa série Sim, série do game Silence of the Sleep Eu postei esse jogo de terror e vocês realmente gostaram muito Praticamente todo mundo pediu série aqui no canal Então eu vou fazer até zerar o jogo aqui pra vocês Então é isso aí, e é claro, como o jogo é de terror, temos que jogar no escuro Então vamos continuar onde a gente parou aqui e vamos lá Beleza galera, foi mais ou menos aqui que a gente parou Voltando a cena do elevador, vamos dar uma recapitulada a partir daqui E simbora Que diabos foi aquilo? Eu não entendo Onde diabos eu estou? E aquele homem falando em charadas, ele desapareceu perante meus olhos Eu devo estar sonhando, nada disso está acontecendo Mas, se eu não estiver E o que era aquela razão da qual ele estava falando? Eu não consigo me lembrar de nada Alguma coisa deve ter acontecido antes do dia Eu não acho que eu tenha escolha a não ser seguir em frente com isso aqui Mesmo que a estrada não seja bonita, eu devo estar preparado Eu não sei o que me aguarda Hã? Isso é? Música? Que diabos está acontecendo? Ok, acho que é aqui que eu desço Eita Tem um monte de gente aqui Olá moça Olá O que é esse lugar? Ha! Um novo rosto Você está no motel Moonlight? Ahn Não parece um motel mais pra mim Quem é você? Quem são todas essas pessoas? Ha! Meu nome é Alice E essas pessoas? Bom Não faria sentido pra mim estar nobre, certo? Hum Foi pensado Mas eu não estou tentando entender onde diabos eu estou Ha! Você não está sozinha aqui É como se fosse um loop sem fim Um loop? O que você quer dizer com isso? Ha! Nós estamos presos aqui por uma eternidade já Mas esse lugar não é tão ruim assim Quando você toma uma decisão de ficar? Ahn Você não quer ir embora? Ahn Alguns de nós tentaram ir embora uma vez Mas O único jeito É através da charada Então trabalhamos juntos E tentamos resolver a charada Mas cheio muitos de nós E as pessoas começaram a Se virar Umas contra as outras Então decidimos Sei lá Enterrar tudo isso E tentar se entender Mas quais estão melhores agora? Ahn Me desculpa Não sei se eu estou entendendo Ah, que boba Deixa eu me explicar Quando a gente chegou pela primeira vez Um homem com uma gravata vermelha E um rosto bem pálido apareceu Ele me disse que éramos seus convidados E podíamos ficar Onde que quiséssemos No entanto Ele também nos disse Que nós éramos livres Para ir embora Mas não sem consequências Consequências? O que você quer dizer com isso? Tentar ir embora Ah A charada Primeiro gostamos Disso aqui Mas faz algum tempo Os dias começaram a parecer A mesma coisa E as mesmas conversas Com as mesmas pessoas Nada nunca mudava E foi aí Que nossa frustração Começou a aparecer Ao mesmo tempo Parecia como se fosse Nosso último esforço junto Então nós tínhamos Tentar Resolver a charada Esse lugar estava Lentamente Nos deixando todos loucos Mas era tarde demais Para isso já A cicatriz já estava lá Nós éramos simplesmente Teimosos demais Para esquecer Bom, eu nem sequer Se eu ia ao certo Se qualquer um de nós Realmente queria Ir embora Em direção ao desconhecido Por quê? A gente não sabe O que tem pra lá E a que parece tão seguro Ah E a charada Eu acho que não Deveria ser tão difícil Assim de resolver Para o meu entendimento O significado de tudo isso É apenas Mais simbólico Do que qualquer outra coisa Hum Que história Então Você por acaso Não tem nada Relacionado a essa charada? Ah Na verdade Eu tenho óculos Eu não sei pra que Você precisaria disso Mas Aqui está Pode levar E aqui está escrito Você conseguiu Algo estranho Obrigado Meu nome é Jacob Por sinal Foi legal conversar Mas eu tenho que ir agora Ah Tchau Jacob Fora de serviço Opa Mas dá pra entrar Uma válvula Em esquerda Direita E não fazer nada Vou colocar não fazer nada Deixa eu dar uma olhadinha No meu inventário Opa Tem padrões aqui Tem um que está no canto Em cima Um no canto Embaixo E outro no meio É Deve estar em outro lugar As instruções Para isso aqui Tá Com as outras pessoas Eu não consigo interagir Entendi Pera Eu acho que tem alguma coisa A ver com isso aqui Ou não Ou não Não é isso mesmo Então vamos andando aqui Que diabos é esse lugar? Eita Esse é O bartender Quem é esse cara? Pois é Aquele bartender Que conversou com a gente No primeiro episódio Tem uma estátua dele Então ele é uma pessoa importante Deve ser o tio Lulu Só pode Tem mais um personagem Destaque aqui Olá Boa tarde Desculpa Mas eu posso entrar Nessa sala? Absolutamente não Eu não posso deixar Ninguém entrar Por quê? O que tem dentro? Bom É Eu acho que eu posso te contar Tem algo realmente valioso Naquela sala Mas eu esqueci algo aí dentro Boa tentativa Desculpa É, não deu Então personagens Que tem alguma coisa Destacada neles A gente pode interagir Vamos ver o que temos aqui Interruptor Apenas lixo Nada que possa ser utilizado Nessa prateleira Opa É uma pintura Mas eu não acho Que eu preciso disso Ok Olá Hum Oi Será que era Sete Ah Desculpa aí cara Estava aqui aprofundado Nos meus pensamentos Você perdeu alguma coisa? Meio que sim Eu não consigo lembrar A combinação Para aquele cofre Ah Isso acontece Sim Mas Já fazem uns quatro dias Já Eu realmente Realmente Preciso abrir Nossa Você passou Quatro dias Com isso Sim Tem algo realmente Valioso Para mim Lá dentro Posso ajudar De alguma forma? Sim Sim Eu escondi a combinação Em algum lugar Por aqui Eu só não consigo Me lembrar onde Ok Vou começar a procurar Droga Como eu fui esquecer Aquela combinação Opa Tem algum destaque Nesse cara Então deve dar Para interagir também Olá Sr. Reeves Olá Ei, espera Como você sabe meu nome? Não está sentindo muito bem hoje Não é? Jacob Eu não posso dizer que esteja Que diabos é você? Você não me reconhece? Não? E eu não tenho nenhuma memória Da vida antes dessa Você entende Que você está traumatizado Sim Eu Realmente Quem é você? Jacob Eu sou seu psicólogo Eu tinha um Psiquiatra? Por quê? Você deve entender Jacob A cura Somente pode começar Depois da aceitação Mas eu não posso te dar isso Jacob Você tem que ir nessa jornada Que tem tantas mentiras Enterradas abaixo Mais do que você sequer pode imaginar O que é isso? Eu Estou louco? Não Jacob Você está bem longe De estar louco É Eu não tenho tanta certeza Sobre isso Eu entendo como você deve estar se sentindo Mas escute Não confie Nessas pessoas Elas são fantasmas Meras mentiras Eu sinto que você não está aqui para ficar Estou certo? Jacob Você pode ter certeza disso Eu preciso só fazer sentido em tudo isso Essa é uma coisa boa Jacob É o único jeito de curar suas cicatrizes Eu mantive isso de você Jacob Você vai precisar disso aqui Quando você estiver pronto Para ir embora Olha, me dê um pedaço da charada Obrigada Suponha Eu queria que eu pudesse te ajudar um pouco mais Nessa sua jornada Quem sabe Talvez em algum ponto Eu possa novamente oferecer minha assistência Eu Interessante Quando a chuva continua caindo E o vento soprando Com sua mão gelada Mexendo no berço da criança Preparando uma nova jornada Para a vinda da estrada do desconhecido Profundo Não tem mais nada para cá Bom, tudo que eu sei é que a combinação Deve estar aqui em algum lugar Vamos procurar aqui então Nossa O que deve dar para apagar Opa Estava me perguntando Por que dá para apagar a luz Se tem algo aqui É, mas dá para enxergar agora aqui Certinho 6, 9, 6 Será que é isso? 6, 9, 6 Você conseguiu abrir? Sim, finalmente consigo ver a foto da minha família Isso Isso É tudo que eu tenho Aqui Leve isso Talvez você possa usar isso para Encantar alguém especial Assim como eu fiz Ele me deu uma rosa vermelha Sem problemas E obrigado Ah, sim E a sua combinação é 6, 9, 6 Ah, sim Eu tenho que escrever isso Obrigado, cara Então Acho que agora deve usar a rosa vermelha Para essa moça aqui, né Deixa eu ver Ó Selecionei a rosa Falou que não vai dar para ela Essa rosa Ela poderia entender errado Só que eu tenho que dar rosa para essa moça aqui Olá Alice Ah, oi Jacob Só vou perguntar, mas Vamos separar aqui Você que me fale Eu não tenho fragmentos do passado Nem sequer parecem memórias reais É difícil explicar Eu não tenho nenhuma imagem clara das coisas Apenas sentimentos fortes Posso ver a escuridão da noite E algo brilhando no ar E daí tudo fica revirado E numa piscada de olhos O meu coração Simplesmente Pula Com o pulso E daí Vem a sensação de calor Onde eu tivesse Nada mais do que Uma forma de espírito E eu tento alcançar Mais alto Mas ao invés de acordar Mas eu tento alcançar mais alto Mas eu acabo acordando nesse motel Sinto muito Não se preocupe, Jacob Talvez seja o melhor Sabe, para todos nós Simplesmente não Cavar mais fundo Talvez Tenho que ir Você cuida aí Você também, Jacob E a rosa não é para ela também, né? Tem algo para cá? Tem? Interessante Uau Chuva Aí você Desculpa ter chamado assim, cara Tudo bem Que você tem em mente Digamos Você notou Uma moça De cabelos vermelhos Dando boa volta Ali no lounge? Sim Eu notei Por quê? Bom Isso É um pouco estranho Bom Me chamem de novo Quando você conseguir Falar as coisas, cara Eu a amo Eu estive tentando Falar com ela Mas Eu não sei como Você parece Com um homem Que sabe Das coisas Sabe Com as Moçoilas Bom Eu não me considero Um cara, né Que manja Das moçoilas Tanto assim Mas O que você tem em mente? Excelente Eu quero que você Consiga um encontro Com ela Pra mim Tá Agora Antes que eu Me arrependa disso Escuta aqui Eu tenho algo Você vai precisar Caso você queira sair Um dia Desse motel Hã? Por que você não usa isso? Pra você mesmo sair? Bom Essa peça sozinha Não muda nada Além disso Tem essa Bela garota Bom Beleza Justo Você mencionou Que eu vou precisar Mais do que um pedaço Pra simplesmente sair Sobre o que você está falando? Bom Esse motel Tem algum tipo de charada Precisa coletar todas as peças Pra revolvê-la Eu não tenho certeza No entanto O homem com a gravata vermelha Nos contou isso Ele disse que precisávamos Todas as peças Se quisessem sair desse lugar Ele também disse Que nós poderíamos ficar Com convidados Mas também disse Que existia uma escuridão Horrível Que poderia cair sobre nós Caso escolhêssemos ficar aqui Escuridão Uma charada Não tem nenhuma outra saída Sinto que não Esse é o único caminho Eu só tenho usado Essa charada outra vez Com o residente desse motel Mas Você não acabou muito bem Hum Eu não entendo Aquele homem Obviamente Não quer que a gente vá embora Por que nos dá uma chance? Sim Eu pensei sobre isso Sim Eu não estive pensando sobre isso Eu acho que isso aqui É a nossa Condenação Mas enquanto há esperança Nós temos que Seguir Lutar contra a dor Apenas Pra nos enganar Mas sem esperança O que sobra Apenas dor E desespero Tá, mas corta direto Eu tô realmente em porta O que você que eu faço? Eu escrevi uma carta pra ela Mas tem algo Que eu gostaria de adicionar Tô vendo Uma rosa vermelha Coincidência, cara Eu tenho uma dessa Clássico Onde eu consigo achar uma? Não precisa não É, tem Obrigada Eu estou esperando que você Entregasse a carta pra ela Falasse com ela E depois Falasse que eu sou um admirador Mesmo, cara Mesmo Ah Fui inferno com isso Vou lá entregar a carta Pra essa moça Pra outra moça Olha só que ardiloso Esse personagem Vou entregar a carta Pra essa moça Pra essa moça aqui Uma entrega pra você Moça Ah O que é isso? Uma carta? Ah, deixa eu ver O que diz Amor Juntos pela eternidade Sim Bem piegas, né? Desculpa Você disse algo? Não, não É Algo Na garganta só Ah, olá E quem é esse Cavaleiro Místico? Ah É o cara que fica ali perto da fonte É Bartolomeu Fritz Gerast Nem sei falar o nome dessa porra Parece ele mesmo Ah Obrigada por entregar essa carta Sem problemas Ah Você acha que você pode cuidar dessa porta aqui um pouquinho pra mim? Bom Eu não tô com pressa nem nada agora Então Por que não? Mas me prometa que você não vai entrar na sala Prometo Nunca faria isso Ah, obrigada Você volta Tchau, tchau Boa, moça Obrigada Tem uma carta Olá Meu nome é Lisa Eu me sinto insegura Estou escrevendo essa carta E É só isso que tá escrito Opa Ai Caralho Porra Foi aquela, mano Ai Quero sair daqui Credo Quase infartei agora Vou falar que eu entreguei a carta Eu entreguei a carta Ah Ótimo O que ela achou? Não, espera Vou pra lavada Aqui está Pode levar Aê Obrigada, moça Ih Agora eu já sei o que faltava Agora eu vou entrar aqui Colocar as válvulas no lugar E tudo vai ficar Como a gente esperava Né? Inserir Inserir E... Inserir! Eita Quem é você? Você Sim Sou eu, senhor O que diabos está acontecendo? Quem é você? Calma, senhor Eu sou seu amigo Escute, senhor Você não pode confiar Em ninguém Eles apenas estão aqui Pra tentar te confundir Chega, joguinhos O que é esse lugar? Quem são essas pessoas? Hum Esse lugar? Eu não posso ficar em palavras E aquelas pessoas? Elas são Maliciosas, senhor São escória mesmo Se você não se importa De eu dizer isso Tá, eu não tô acreditando nisso, cara Eu sei que você prendeu Essas pessoas aqui Ha Eu não prendi ninguém aqui Por sinal Todos aqui Estão livres Pra irem embora Você sabia desde o começo Que ninguém conseguiria ir? Ha Isso nunca esteve Em minhas mãos, senhor Mas na mão deles Eles tiveram uma escolha Eles escolheram não utilizar Da mesma Tá, e agora? Eu resolvi Sua charada, idiota Minha Charada? Ha Você não entende, senhor Como eu poderia entender? Me desculpa, senhor Eu entendo que Tudo esteja bem confuso Mas eu não posso explicar O significado de tudo isso Mas eu posso te mostrar O caminho Que você deve viajar Mas devo te avisar, senhor A estrada Está recheada Com sofrimento E terror Você está pronto, senhor? Sim Estou pronto Dramático? Boa Boa Tem uma nova coisa Para a gente prestar atenção Espia Escute Tem portas por esse mundo Que eu posso espiar Ou ouvir através delas Quando eu estiver perante uma porta Com um desses ícones Olhinho Eu posso dar uma espiada Clicando com o botão direito do mouse Quando aparecer as orelhas Eu posso escutar Também clicando com o botão direito do mouse Ok Tem algo lá fora, cara Ai, caralho Mano Continuar E novamente Aqui estamos E Agora eu posso espiar E ouvir O que eu vou falar com vocês Está lá fora E agora? Como que eu faço Para sair daqui? Passou Corre, 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 caralho Corre, corre, corre Ai, está emperrada Uma fonte Jura que é uma fonte? E agora? Até posso ouvir Eu não estou ouvindo nada Ai, está vindo Ai, está vindo Entra, entra Porra Então eu tenho que esperar Ele passar para o lado de lá E quando ele passar para o lado de lá Eu vou Eu vou passar para a minha direita Quando ele passar para a minha esquerda Abre Abre Abriu Tá Tá Parece que a luz já era Me pergunto Me pergunto Se alguma coisa a mais aconteceu Que barulho é esse, cara? Ai, que barulho é esse, mano? Caralho Caralho Travar a volta à esquerda Travar a volta à esquerda Ai, agora, cara Espiar Ah, está de brincadeira Está acontecendo essa porcaria toda Correr para cá Nada acontece, tá? Não dá para pegar o elevador, então Tá Ai, está vindo Gramofone Vou salvar aqui Sim, senhor Ai, tem um aqui também Caralho Tem mais de um nessa porra, mano Estava longe Estava longe, ó Está indo para lá Ai, está vindo para cá Está vindo para cá Sai Demônio Ah, mano Não dá para passar por aqui E agora o que eu faço? Caraca, e agora? Será que eu vou sobreviver? O que será que vai acontecer comigo? O que será que vai acontecer no próximo episódio da nossa série de Silence of the Sleep? E se gostaram, não esquece do like, do favorito que ajuda a nossa divulgação É isso aí E até a próxima O que será que vai acontecer no próximo episódio da nossa série de